Então, pessoal, tem muitas pessoas perguntando, questionando, se o governo do município de Cristina vai implantar o passaporte da vacinação, ou seja, para chegar a algum estabelecimento tem que ter o passaporte. Não, eu tenho conversado com o secretário da Sérgio, com o diretor da Vigilância Sanitária, nós não vamos implantar. Primeiro, porque no nosso entendimento é uma lei que vai ser muito difícil de buscar a sua aplicação. Agora, você pode, você pode e você deve tomar a vacina. É uma questão para cuidar da sua saúde e também da coletividade. Eu vou passar para você alguns números. Por exemplo, acima de 18 anos tem vacina à disposição e nós temos quase 15 mil pessoas que ainda não tomaram esta vacina. Então, qual é o pedido do prefeito, qual é o pedido do governo, de toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde? Que você vá lá e tome a vacina. Ah, prefeito, mas eu não posso tomar a vacina porque eu estou trabalhando. Pois bem, no sábado também nós vamos estar atendendo a população. Você que ainda não tomou a primeira dose, vá lá e tome a sua primeira dose. 18 anos ou mais. São quase 15 mil pessoas. E você que já tomou a primeira dose e ainda não tomou a segunda dose, da AstraZeneca, 70 dias. Quanto lá? 70 dias. 10 semanas. Da Pfizer, são 84 dias. Portanto, 12 semanas. Tomou a Pfizer, 12 semanas. Vai lá e tome a segunda dose. E a Coronavac é de 21 a 28 dias. Então, tem vacina para todos. Então, qual é o pedido do prefeito, qual é o pedido da população? Vai lá, tome a primeira e tome a segunda dose quando chegar a sua vez. E, Cristiano, nós não vamos implantar, então, o passaporte da vacina. Porque nós entendemos que o cidadão Cristiano Messi, ele é craque. Ele é nota 10. Ele vai lá e vai tomar a vacina. Tome a sua também. Valeu, gente. Abraço a todos.